Morena Móveis, são 18 anos e agora é hora de você presentear essa pessoa amada que tá aí com você. E aqui a Dayana vai me falar o que tem de coisa boa pra cá. É isso mesmo, Mário. Morena Móveis são 18 anos no mercado e esse mês de maio recheado com grandes oportunidades, com grandes ofertas e tudo isso em 12 vezes no seu cartão sem juros. E ainda tem tudo pra linha de jantar, pro seu quarto home theater e muito mais. Aproveita, Dom Pedro I. 78centro. Telefone. 36217828. São 18 anos pra você. 38centro.